Vamos de mitos e verdades? Colágeno funciona? E vocês arrasaram na resposta. É uma pena, mas sim, time, é um mito. Quando você toma o colágeno, o que a gente já entendeu nas pesquisas é que o seu corpo ainda não consegue, fazendo as ligaçõezinhas lá dentro, chegar no colágeno igual o que você tem na pele. Hipoglose como clareador. A gente sabe que o hipoglose é um bom cicatrizante. Então, isso pode, claro, dar um efeito por ele ser uma pomada, diminuir a perda de água. Mas, com certeza, é um mito, time. Inclusive, não é a promessa da marca, né? Ser um clareador. O perigo desse aqui é que a gente dilui o nosso protetor, tá? Então, vocês arrasaram. O que você pode fazer é, passa o seu protetor normal, uma quantidadezinha ideal, e aí você mistura um pouquinho com a base, tá tudo bem também. Isso pode. FPS mais alto significa que ele dura mais, e não que ele é mais potente. É mais tempo na sua pele.